Baixe o Top Bus e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Fortnite. Explode o like aí se você está gostando da série, galera, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E se você não está inscrito, não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações e vamos que vamos continuar, galera. Salve 3 sobreviventes em missões bem-sucedidas. Conclua uma missão em uma área 3+. Ok, vamos lá, vamos lá. Informações da missão. Caraca, é em nível 4 esse aqui. Viajando para o lobby. Vamos lá, viaja. Viaja logo, cara. Galera, dessa vez eu estou com essa assassina aqui, hein. Editar Esquadrão Heróis. Vamos lá. É para se curar esse aqui. Mas está bloqueado. Vamos nessa aqui, está bloqueado também. Mostrava de habilidades. É, não vou editar nada, não. Ué, entrou alguém comigo? Não queria, velho. Não queria, não, não, não. Bora lá. Bora lá testar essa assassina aqui, galera. Bom, cadê o objetivo? O que esse cara está fazendo aqui embaixo? Cadê o nosso objetivo? Procure o alvo do Atlas. Não, tem um zumbi ali, cara. Bom, estamos sem balas. Precisamos de mais madeira, galera. Agora está na hora de pegar madeira, hein. Está lascado sem madeira. Eu esqueço de ficar apertando o círculo, cara. Eita, 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 eita. Eita. Vai daí. Que isso? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Quem está precisando de ajuda, cara? Target located. Drop the Atlas on the target when you're ready. O cara vai detectar que está sozinho, é? Bonus challenge is now available. Que lugar é esse? Que isso? Que isso? Aonde que tá chamando, cara? Ah, tá aqui E aí? Pera aí, só um segundinho Só um segundinho Fazer umas balinhas aqui Vou ter que reparar minha arma, galera Qual é? Tem que destruir tudo? Ah, salvei ela já Estou sem tempo aí Para ficar brincando com esse cara Vamos lá Que ponto de exclamação é esse, galera? Ah, ele roubou, cara Esse vagabundo Oh-oh-oh-oh Vou pegar mais madeira Ah, nessas missões Que a gente tem Tem que coletar, né? Porque lá na nossa base Não tem mais madeira, não Eu tô com pouca madeira ainda O que é que esse cara tá fazendo? Meu Deus Ai, ai Não, velho Não Ué, tô indo bem Três E dois Bom, o nosso amigo aqui Tá conseguindo o que, cara? Colocar armadilha Eu não tenho essa armadilha não, cara O que esse maluco tá fazendo? Eu tô ajudando esse maluco A fazer uma armadilha Que não serve pra nada Eu perdi madeira ainda Na missão Deixa eu ver o mapa Vamos achar o próximo sobrevivente, galera Senão ele vai ficar um ano aqui Não, obrigado Porque esse ninja corre pra caramba, né? Eles estão caminhando nosso caminho Três, pra que que tem zumbi aí? Desculpa Tem mais? Cara, eu vou direção a seta azul Essa ninja é boa É igual outro ninja lá Recompensa Ah, eles não pegaram a recompensa aí O que que esse cara tá indicando aqui, velho? Ah, o negócio é azul ali Ai Ai Que desgraçado Ah, ela vem de novo Vai daí, rapaz Deixa eu trabalhar, velho Madeira Madeira Agora eu vou dar um duplo pulo, cara? Ah Que triste, velho Vai daqui Tem que fazer mais balas, galera Ixi Ferrou Ter que quebrar uns carros aí Coletar um monte de coisas Essa partida Essa partida vai ser longa, hein, gente Eu não tenho mais balas, cara Que que é esse aqui? Tô pronto não Tô pronto não Pera aí Pera aí Pera aí Acho que dá pra fazer balas agora, hein Poucas balas, cara Pouca Pouquíssimas balas, galera Tá ficando escuro Bola tamanho médio Eu esqueço que ela não é aquele outro ninja Eu a doua bom Vamos lá. Ela tá pegando tudo, velho. O negócio mais bizarro desse jogo é que cada um pode fazer o que quiser, né, galera. Eu tô passeando aqui, o cara tá fazendo a torre dele lá de observação, sei lá o quê. Outro tá passeando por ali. E assim vai, cara. Cada um tá fazendo alguma coisa. Que coisa mais bizarra, galera. Fortalecer a vida, né? Não é tanta coisa assim de vida, não. Ah, mais um carro aqui. Temos que farmar, galera. Farmar, 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 farmar. Eu não tenho outro jeito, não. Tempestade se aproximando. Vamos pegar mais madeira pra já construir o nosso negócio lá. Ou seja, cada partida tem que acabar com a defesa, né? Eu quero fazer o chão, cara. O que que tá fazendo? O que que tá fazendo o negócio, cara? O que tá fazendo? Cara, tá fazendo tudo em tijolo, hein, cara. Olha isso. Olha isso. Eu não tenho bala suficiente, gente. Olha isso. Olha isso. Nossa. tycker que isso vai ver. Pegou-se quando você entrar no mapa desses aí E você fica luteando só Só luteando Que construtor de merda O que ele está construindo? O que é que está? Vou pegar mais tijolo aqui Vamos embora Vamos lá, vamos lá Está quase pronto a casa Vou colocar barreira Acabou na hora errada Acabou na hora errada Acabou na hora errada O que é que esse cara está fazendo? Uma casa? O que é que ele está fazendo, cara? O cara é engenheiro Vou quebrar tudo isso aqui Tijolo O que é que ele está fazendo? Caraca, é muita coisa, galera Estou pegando aqui Nem tanto Nem tanto Eu acho que é muita coisa Mas é É isso, a casinha está pronta, é? Não sei Vai ver como ia fazer a casinha Vamos mexer não Está bom já Cadê todo mundo, velho? Já deu, cara? Vambora Vambora, gente Ah, eu não vou ficar seguindo esse círculo não, galera Está muito chato esse negócio Está muito chato ficar mexendo a câmera assim, cara Cara, eu vou ativar em Foda-se Se quiser ver, pode ver que eu não quiser também Foda-se 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 Ei, nós apenas construímos isso. Aqui é ninja, assassina. Assassina o caramba, a Poz morreu. O cara já vem debaixo da terra, galera. Só a Red Charge. Só a Red Shot, cara. É, com mais gente fica mais fácil, mas fica menos divertido. O que? Seis minutos? É de sacanagem, né, galera? Cadê outro cara, velho? Tchau, 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 tchau. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Stay in the fight! Stay in the fight! Sai dai moça! After this I'm empty! Eita! Eita! O que eu tenho de balas também galera? Vamos testar essa espada aqui Tá lagando, hein, cara? Olha isso! Faltam mais 5 minutos ainda? Que isso, cara? A bruxa, a bruxa Olha, a bruxa não morreu Ah, velho Negócio de balas aí Vou te contar, hein Vamos lá, né Sai de mim Tem que ser multa, corta a distância, é? Vou tentar outra arma, galera Que cara, que eu nunca usei Tipo... Deixa eu se espingar ainda Fica no chão Essa arma é boa É, minhas balas estão chegando muito atrasadas, galera Boa 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 Eu não gostei muito desse personagem, não, galera O que vocês acharam? Eu não tenho duplo pulo igual outro ninja Esse aqui sumiu, né? Esse aqui sumiu, cara Boa 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 Falou aí Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal se você não está inscrito A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço E seja, vamos abrir isso aqui O que é isso? Arsenal, todos os heróis Grande abraço a todos e seja feliz O que é isso?